A CIDADE NO BRASIL Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas a fim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady Janey Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma gata sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Beat the Stones Mandado foi ao Viettina Lutar com Viettikons Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Viettino Cabelos longos não usa mais Não toca a sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não tem amigos, não vê garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Viettina Stop com Rolling Stones Stop com Beat the Stones No pé e no coração não há Mais duas medalhas em si Não toca a sua guitarra e no coração Não toca a sua guitarra e não tem mais Kontra a sua guitarra e não tem mais Também é um somagem Qual é a sua guitarra e não tem mais Então se chama ela Em baixa de Stones Tá, 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 tá Tá, tá, tá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri